Música Fala aí galera em YouTube, estamos começando com mais um vídeo para vocês E bom galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo tutorial aqui do canal PH Informática Bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como acelerar os downloads em qualquer navegador que você utilizar aí na sua máquina Mas antes disso, eu peço para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações Assim você não perde nenhum vídeo lançamento aqui do canal PH Informática Sendo inscrito VIP do canal Então vamos ao tutorial O programa que iremos utilizar é o WiggleGap Esse programa é um programa prático Um gerenciador de downloads feito para ajudar você a organizar e centralizar todos os seus arquivos que você baixe na internet E vai aumentar consideravelmente a velocidade de download do seu computador Velocidade de transferência Além de aumentar a velocidade de transferência porque ele divide os arquivos baixados em diversas partes E transfere elas simultaneamente Simulando que o download fosse vários Vamos supor que você vai baixar vários arquivos E ele une todos Mas ele divide para facilitar e para não pesar tanto a sua navegação Assim você não fica sobrecarregado com a sua conexão Certo? Então vamos aqui baixar o WiggleGap Está aí na descrição do vídeo Para você baixar é só clicar no link e entrar aqui no site oficial da WiggleGap Clicar aqui no site é em Directly Download For Free E aí já vai iniciar o download Eu já efetuei o download e está lá na minha área de trabalho Como eu disse para vocês aqui está o instalador do WiggleGap Clique com o botão direito sobre o instalador Vem em Executar como Administrador Aqui na guia de instalação temos algumas opções que são interessantes Aqui abaixo em Custom Install Temos a opção de alterar a pasta onde você vai instalar automaticamente o diretório do WiggleGap Caso você queira mudar o diretório está aí à sua disposição É só clicar aqui em Brows Agora temos outra opção aqui Em Start With Windows Significa que o programa irá se iniciar com Windows Se você quiser isso Você deixa essa opção marcada Caso você não queira essa opção Então desmarque ela Eu vou mostrar isso para você que quer saber mais opções Então eu estou mostrando tudo para vocês sobre o WiggleGap Não quer, quer deixar do jeito que está É só clicar de novo aqui em Custom Install E clicar em Install Vai aparecer essa mensagem para vocês Dizendo que os browsers, que são os navegadores Estão trabalhando No caso eles estão abertos E você precisa salvar o que você está fazendo Para continuar o processo Ou fechar todos os navegadores Ok? Então primeiro vamos fechar os navegadores aqui Que estão abertos Fechei todos os que estão abertos E vou clicar aqui em Sim Agora vem a parte importante Isso aqui é um programa adicional Algumas pessoas passam, passam e instalam programas Que não são o programa que você deseja Então é um malware Então vamos clicar, desmarcar essa opção Concordo E instalar outro programa Não quero instalar esse outro programa Então desmarquei aqui a opção Certinho Vou vir em Next E vou esperar a instalação do WiggleGap Quando terminar a instalação do WiggleGap Vai aparecer essa tela aqui para vocês Onde tem a opção de iniciar o WiggleGap E tem a opção também de ajudar Onde vai abrir um site aí Então a gente desmarca essa opção Help Us Improve WiggleGap E deixamos só a opção Loud WiggleGap E clicamos em Finish Daí de início O WiggleGap vai vir em Inglês Mas para alterar essa função Vem aqui em cima Em Option Aí vai abrir este menu Você vai vir em Language E depois você vai vir aqui Em Português Brasileiro E pronto Já estamos com o WiggleGap Em Português Lembrando que algumas funções Ainda vão estar em Inglês Mas são poucas funções Funções mais fáceis de compreender Certo? Mas o resto vai estar tudo em Português Você pode acessar a guia Configurações E você vai ver que vai estar tudo em Português Aqui Bem facinho De você entender as configurações do WiggleGap Para usar ele no Google Chrome E em outros navegadores Você precisa ativar a extensão dele Então você vai abrir aqui o seu navegador E aqui no canto superior da sua tela Você vai ver que vai ter uma tensão No lugar dos três pontinhos das configurações Você clica nesta tensão E aí você vai ver aqui Nova extensão adicionada WiggleGap Free Downloader Então você vai ter que clicar aqui E vai aparecer aqui ao lado Ativar extensão E aí você vai clicar em ativar E aí automaticamente a extensão vai ser ativada em seu navegador Então é isso Depois que você adicionar aí o WiggleGap A extensão do mesmo É só baixar o arquivo Vou citar um exemplo de um arquivo aqui Eu peguei como exemplo Um arquivo qualquer aqui Do 4share Ou 4share Mas você pode usar qualquer outro arquivo Para baixar aí da internet Vai funcionar da mesma forma Só peguei como exemplo Vamos esperar aqui E vamos ver O que vai acontecer A partir do momento que o download se iniciar Quando o arquivo for baixado Vai aparecer essa mensagem aqui para vocês Dizendo que tem um novo download Aqui temos várias opções Aqui temos o download em si Com o nome do download Temos aqui o espaço livre de HD Que você tem E se você quer mudar o local de destino Local de destino para esse arquivo Certo? Agora se você quiser abrir o arquivo Executar o arquivo Ao concluir a instalação É só você clicar aqui Para mudar outras configurações Como conexão Automação E várias outras coisas Está aqui à sua disposição Então Você pode usar e abusar deste software Que é o EagleGet E é muito excelente Pois você não vai ter Caso acabe sua internet Ele vai pausar automaticamente Depois que a conexão retome Ele vai voltar A baixar o arquivo Sem que você perca Nem um pouquinho do arquivo E que o arquivo fique Sem abrir Ou corrompido Eu espero ter ajudado Se ajudei Deixe o seu like E também se inscreva no nosso canal É muito importante Para você virar Um inscrito VIP do canal E também deixe o seu comentário Não esqueça disso Eu agradeço Até o próximo vídeo Fui! Tchau!